Agora passaremos ao último sorteio desta quinta-feira. Será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos mostrar os suportes em cima dos globos 6 e 7. Estão devidamente abastecidos. O suporte em cima do globo número 6 contém 31 bolas numeradas de 01 a 31 referentes aos dias do mês. Deste globo sortearemos as 7 dezenas do dia de sorte. Já o suporte em cima do globo número 7 contém 12 bolas numeradas de 01 a 12 referentes aos meses do ano. E deste globo sortearemos a dezena referente ao mês da sorte que integra a modalidade dia de sorte. O dia de sorte é a modalidade em que você aposta os seus números da sorte. Todo mundo tem os seus, não é verdade? São sorteados 7 números e um mês da sorte por concurso e você ganha já a partir de 4 acertos. Fique atento à sua aposta, fique de olho na nossa transmissão. Vamos ao sorteio do dia de sorte, concurso 412 com o prêmio estimado em 200 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. A Aline Santos e a Ana Silva, auditoras populares dos sorteios desta noite, estão aqui atentas. Vão conferir, validar cada procedimento deste sorteio do dia de sorte. E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Bolas posicionadas. Vamos conferir? Vamos começar. Bolas devidamente posicionadas aí na tela. Valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas, numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte. Pode chamar que a sorte vem. Bola verde, número 13. Verde, 13. Mais uma bola chegando. Marrom, 04. Bola marrom, 04. Falamos do sorteio do Super 7, amanhã às 15 horas. E na faixa das 20 horas, tem quina, loto fácil e lotomania. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Foram sorteados três números, faltam quatro no dia de sorte. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Vamos seguir sorteando. Você chamando, a sorte chegando. Bola branca, número 10. Branca, 10. Sorteio do concurso, 412 do dia de sorte. O prêmio estimado é de 200 mil reais. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Valendo, 200 mil reais. 200 mil reais é o prêmio estimado no dia de sorte. O sétimo e último número está na tela. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Vamos confirmar as sete dezenas sorteadas no dia de sorte. 13, 04, 09, 21, 10, 19 e 12. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossas auditoras populares. O prêmio estimado em 200 mil reais hoje no dia de sorte, concurso 412. Agora passaremos ao mês da sorte. Bolas posicionadas. Globo número 7 na tela. Valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Qual é o seu mês da sorte, hein? Bola vermelha, 0-1. Vermelha, 0-1. E o mês correspondente é janeiro. Janeiro é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Será que hoje foi o seu dia de sorte? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. É só acessar loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte. E aí E aí Obrigado.